Começou a pastorear jovens, então a gente ficou bem no contexto de jovens e tudo mais. Foi aí que nasceu o Do Olhar ao Altar, que era um projeto nosso pra ajudar os jovens na área sentimental. Foi aí que nós colocamos o projeto, foi junto com o pastor Lucim Barreto, é muito conhecido ele. Um amigo querido, um amigo queridaço. Ele deu um desafio pra mim e pra Aline. Ele falou assim, olha, cria uma coisa aí, Leandro, só pra rapazes. E Aline, cria uma coisa só pras moças. Aí eu falei, cara, culto já tem. Vamos criar outro culto e tal. E aí eu comecei a pensar nos atendimentos que eu tinha e eu comecei a me indagar por que os garotos viviam daquele jeito, os caras viviam daquele jeito. Por exemplo, o cara trabalhava e ganhava na época dois mil reais, equivaleria hoje a uns seis mil. E o cara tá endividado, morando com os pais e não precisando ajudar em casa. Pô, irmão, o que você tá fazendo com esse dinheiro aí? Aí eu criei um projeto chamado Cuide da Sua Grana. Que maneiro. Que eu creio que a igreja, assim, na igreja também, ou nós, precisamos enxergar a pessoa de uma forma integral. Irmão, nem tudo é oração que vai resolver. Tem coisa que não é oração, tem coisa que é instrução. Entendeu? A oração não vai resolver aquilo que a instrução vai chegar. Então, tem coisa que é instrução, irmão. O cara tá endividado, não adianta você botar a mão na cabeça dele. Senhor, arranca as dívidas agora da vida dele e tal, não sei o que. Não vai se resolver. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria pra ele lidar com as finanças. Não vem assim. Imagina, Deus. Eu? Você ainda é comigo, não. Tá aí, já tá disponível. A gente tem que pegar esses recursos e aprender e aplicar e praticar. Então, cara, eu chamei um consultor financeiro, o Diogo. O Diogo, o cara maravilhoso, conhecido até no Brasil todo. Diogo e sua grana. Então, o projeto chama Diogo e sua grana. E aí, eu fiz o cuide da sua grana. Que era o quê? Nada mais, nada menos do que a gente pegou e criou um time de consultores e passamos os nossos jovens por esses consultores. Eles se inscreviam e aí os consultores mandavam uma planilha. Dali, depois de um mês, eles, com a planilha preenchida, tinha o primeiro encontro com esse consultor. Onde o cara fazia e tal, junto com a pessoa. O cara ajudou muita gente, mas muita gente. Muita gente. Aí, eu tive outra ideia. Porque eu percebia, cara, assim... Atendia lá jovens de 19, 20, 23, 24 anos de idade. O cara sem trabalhar. Irmão, me dá um treco ver gente dessa idade sem trabalhar. Homem tem que trabalhar, irmão. Homem é provedor. Tem que ter. Homem tem isso. Eu falei, mas por que você... Ah, não tem nada, não tem nada, não tem nada e tal, tal, tal. Aí, um desses caras, eu peguei e falei assim, cara, então, por que você não quer trabalhar? Poxa, pastor, eu tenho o sonho de montar meu próprio negócio. O que você quer montar? Eu quero vender brownie e tal. Eu gosto de fazer e tal. Mas eu não sei como fazer isso. Não sei como fazer isso. Aí, eu lembro que, na época, Facebook estava em alta. Tinha grupo da igreja no Facebook. Que eu mandei no grupo da igreja e disse, gente, eu estou procurando esse tipo de pessoas aqui na igreja. Advogado, contador, designer. Fui procurando vários profissionais que poderiam contribuir para montar um projeto. De empresa, de fato. Criei um projeto chamado Roda de Empreendedores. Era a Roda de Empreendedores mesmo assim. E o cara saía no final dessa roda com a empresa dele funcionando. Então, não era só conhecimento. Então, não era só aula. Não. A primeira aula era inspiração. Eu que dava essa aula. Para o cara que não tinha ideia do que montar. Então, eu divulguei na igreja. Gente, quem aqui tem o sonho de empreender, vem participar da Roda de Empreendedores. Está aqui o contato, se inscreve e tal. Não sei o quê. E aí, a pessoa vinha. E no formulário, a pessoa colocava o que ela queria, mas tinha muitos que não tinham ideia. Então, a aula de inspiração ajudava. Eu lembro, cara, que tinha um rapaz na aula, assim, na hora, na aula. Eu perguntei para ele, assim, cara, mas o que que no seu dia a dia aguça a sua memória e te faz lembrar de coisa boa? Assim. O que que você lembra agora aí do que acontece no seu dia a dia? Ele falou assim, pastor, a minha família mora todo mundo no mesmo terreno. Três da tarde, todo dia, vem um cheiro da casa da minha tia, que pega todo mundo naquele quintal. Mas é o quê? Ela faz um pão, cara. E ele falando do pão, assim, quase fazendo a divulgação. Ela faz um pão, cara, que não tem padaria, não tem lugar nenhum, não tem isso e tal. Não sei o quê. Eu já pesquei a parada, deixei ele falando. Falei, mas e aí, qual que é a ideia desse negócio? Falei, pô, não faço ideia. Eu falei, cara, você já tem a ideia. O quê? O pão da sua tia. Ele, é mesmo, pastor? Comercializa o pão da sua tia. Irmão, o cara tá ganhando muito dinheiro lá. Comercializou o pão da tia. Pão da tia, começou tudo com o pão da tia. Ele passava, então, por exemplo, na hora do contador, ele já abriu o CNPJ, o MEI, sabe? O designer já tinha toda a papelaria, né? O design dava uma aula pra todo mundo sobre marketing, sobre designer e tal. Mas depois, cada um passava, a roda passava. Cada um passava pelo designer pra montar a sua... Eu não vi em nenhum lugar isso. Eu falei, cara, vamos criar isso, vamos criar isso aqui pra essas pessoas. E muita gente saiu dali, muita empresa saiu dali, cara. Muita empresa boa. Foi a época do boom dessa parte de... Como é que fala, gente? De estética, né? Todo mundo na estética e tal. Tinha menina que pegou e quebrou o muro da frente de casa pra montar a clínica de estética. Cara, galera. E tal, porque eles tinham que apresentar pra nós os resultados por depois, por durante um tempo. A gente acompanhava. Mas foi um projeto maravilhoso. E às vezes tem gente muito boa que só precisava de sair desse pontapé. Vai, filho? Cara, só precisava dessa ajuda. Às vezes tem gente que tá perdido. Mas tem gente que tem o projeto. Mas fica assim, hum, será que eu devo? Só precisa de sair do... Vai! Com medo de fazer, né? Com receio, é? Mas é verdade. Pegou na mão e falou, vambora, eu vou junto contigo. É verdade. Forma de empreendedores. Foi muito, muito bom. Foi muito bom. Malhaço isso. Cara, muito bom.